Ah, finalmente você chegou, você tava procurando a resolução dessa questão, não tava? Pronto, eu resolvi ela em uma live e fiz um corte pra você acessar da maneira mais rápida possível para que eu consiga tirar a tua dúvida, tá? O que eu te peço em troca é só que você vá me seguir lá no Instagram, no arrobajfacanha, se inscreva no canal, dá o like aqui no vídeo e, claro, clica no sininho para você não perder os novos vídeos que serão postados aqui sobre química, sobre resolução de questão e também sobre as lives que de vez em quando eu tô fazendo aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução da questão que eu quero tirar a tua dúvida. Questão de número 50. Reações orgânicas acontecem em compostos orgânicos cujos tipos são identificados mediante a quebra de moléculas, dando origem a novas ligações químicas. Considerando as reações orgânicas apresentadas a seguir, assinale a opção que apresenta a correta associação entre a reação orgânica e o seu tipo. Então, ele tá dando várias reações, questão também de nível, acho que fácil aí. Ele tá dando as reações e pedindo pra gente classificar. Vamos lá. A alternativa A. De uma maneira bem leiga, gente, não precisa ser o craque da química, o formado, o mestre em química orgânica aqui. Mas o que é que tu percebe que aconteceu na alternativa A? Analisa o antes e o depois, o que foi que aconteceu. Você tá vendo que o que era CH3Cl, agora é CH3CN. O que era NACN virou NACL. Então, o que rolou, gente, foi que esse CL se ligou ao sódio e esse CN agora se ligou ao CH3. Isso não é uma adição, galera. Adição é quando eu simplesmente adiciono compostos em uma substância. Aqui não foi adicionado nada, aqui foi uma troca. Se é troca, é uma substituição. Então, a alternativa A, errada. A alternativa B. C2H4 mais oxigênio. Esse oxigênio nós chamamos, galera, de oxigênio nascente. Oxigênio nascente. Como se fosse um átomo de oxigênio sozinho. Um átomo de oxigênio alone, forever alone. Então, quando esse oxigênio tá nos reagentes, oxigênio nos reagentes, significa que eu tô ganhando esse oxigênio. O reagente não é aquele que começa a reação? Então, o C2H4 está ganhando o oxigênio. Então, se esse oxigênio aparece nos reagentes, isso é uma oxidação. Tu tá oxidando o composto. Tu tá adicionando o oxigênio no composto. Tu tá só fazendo uma oxidação. Agora, se esse oxigênio, porventura, aparece nos produtos, significa não que eu tô ganhando oxigênio, e sim que eu tô formando o oxigênio, que eu tô perdendo o oxigênio. Reagente é onde a gente ganha, produto é onde a gente perde. Então, se esse oxigênio tá nos produtos, significa que é uma reação de redução, que é o contrário da oxidação. E ele tá dizendo que é uma redução. Errado! Na verdade, ele tá ganhando oxigênio. Então, é uma oxidação. A alternativa C é errada. Ou, alternativa B, né? Alternativa B é errada. Olha o que que tá acontecendo na alternativa C. C2H5OH virou C2H4 mais H2O. Ele tá dizendo que é eliminação. Eu eliminei alguma coisa dessa molécula? Eu tirei um H daqui. Era H5, virou H4. Então, tirei um H. E, obviamente, eu tirei esse OH aqui. Então, eu tirei elementos da substância. É uma eliminação. Verdade! Essa eliminação poderia até ser chamada de outro nome. Poderia ter sido chamada de desidratação. Desidratação intermolecular. Por quê? Desidratação porque tu tirou a água. Intramolecular porque tu tirou dentro da molécula. Existe também a intermolecular, que tu tira de duas moléculas. Aqui tu tá tirando tudo de uma. Então, ela é intramolecular. É uma eliminação. E a alternativa D tá errada. Não tem substituição. Tu não tá tirando um e colocando o outro. Tu tá simplesmente adicionando dois hidrogênios no composto. Então, isso não pode ser uma substituição. Isso aqui, na verdade, é uma adição. Você adicionou hidrogênio em um composto. Isso é uma adição. Você poderia até chamar isso aqui de hidrogenação. Você adicionou hidrogênios. É uma hidrogenação. Isso acontece de forma catalítica. Eu uso um catalisador pra isso acontecer. Então, ficamos aí com a alternativa C. Deu pra entender? Ah, era por isso que tu tava errando, né? Pois é. Então, tu percebeu o que tinha que fazer pra terminar essa questão? Espero que sim. Se você ainda não conseguiu compreender como resolver essa questão, fala comigo aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para que você não tenha mais dúvidas nesse assunto. E, claro, terminando aqui o vídeo, lembra, vai me seguir lá no Instagram, arroba jfacanha, se inscreve aqui no canal, dá o like no vídeo e clica no sininho para você receber as novas notificações quando eu lançar outras questões resolvidas. Beleza? Te espero na próxima. Valeu!